Olá, hoje eu vou fazer um teste da pedaleira Veyelton GP100 em uma Fender Champion 40. A Champion 40 tem emulação de amplificadores, certo? E a que eu achei melhor assim que encaixou para o meu gosto foi essa Black Panel aí. Sendo que eu uso simulador de amplificador na Veyelton e IR, Impulse Response na Veyelton também, então eu não queria que influenciasse muito a regulagem da Fender na pedaleira. Então esse aí foi que ficou melhor assim, é um clean, mas ele mexe um pouco no som, ele dá o timbre desse Black Panel. O canal clean da caixa eu achei muito estridente, eu não consegui deixar legal a Veyelton no canal clean dela, tá? Então por isso que eu usei esse Black Panel que ficou muito bom. Esse é o meu pedal board oficial que eu uso em apresentações em casa, ele tem um Vox Saturator, que é aquele pedal do Joe Satriani, né, que a Vox fez, ele tem um drive e tem um botão ali que é more, né, é um distortion, é mais overdrive que o outro. Então eu consigo fazer assim uma base com um boost, sabe, usando ele. E eu não usava nenhuma distorção da Veyelton, eu só deixava um pouquinho de ganho num amplificador emulação de JCM 800, né, o UK 800 da Veyelton e eu ligava a distorção desse pedal, né. Só que eu quero fazer uma experiência usando só a Veyelton, então eu procurei regular os pedais ali, os switches da Veyelton para conseguir fazer o mesmo que eu faço com o pedal saturator. Só que eu não vou usar o JCM 800, o UK 800, pois teve atualizações da Veyelton que introduziram o JCM 900, né, o UK 900, então eu usei esse como uma emulação de amplificador. A Veyelton tem a opção de passar os presets apertando os switches, né, os botões, avançar e retroceder, ou também se pressionar e segurar o segundo switch, dá para mudar para o modo STOMP, ou seja, eu consigo configurar para ligar ou desligar alguns pedais outros, conforme eu aperto um ou outro. Então eu configurei para o footsuite 1 o boost e para o footsuite 2 o overdrive, a distorção, o Tube Screamer. Aí a configuração do boost, ele no footsuite 1, ele começa a ser desligado e aí da distorção também no footsuite 2. E o amp é o UK 900, o JCM 900, com ganho de 20, presence de 70. Para o IR eu selecionei o gabinete, o gabinete do 5150, o 5150 do Van Halen. Eu configurei para ativar o delay somente quando o boost tiver ativado, ou seja, para solos, né, vou usar o boost nos solos, então eu ligo o delay junto. E o reverb Clear Sky, que é para ser um Big Sky, né. ק ק ק ק A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.